Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Louco dos Tarros, aqui quem fala é Rodrigo Lima E hoje estamos com um projeto diferenciado rapaziada, olha só Olha o projeto que apareceu aqui nas telas hoje, é um up É, vamos conhecer um pouco desse mundo dos up com o Caio E aí pessoal, tudo bem com vocês? E aí Caio? Jóia Você tá bom querido? Tudo bem com você Tudo jóia querido Rapaz, conta um pouquinho pra gente aí desse up Cara, esse carro aqui é um up stage 3, ele foi feito pela Bertolini Como é que é? Up stage 3 Aí rapaziada, vai ver Tem uma turbina que é híbrida, chama TK2 É uma turbina que é o eixo rotor do Wolf 1.4 Com uma carcaça quente e fria do up PS normal, né? Do original Bora lá ver? Vamos aí, vamos aí Ó, vamos deixar pra depois, vamos deixar pra depois isso aqui? Vamos aí Ó, vamos falar de roda e suspensão primeiro O que que você tá usando, Caio, de roda e suspensão aí? Cara, roda aqui, o que que eu tenho? Eu tenho um conjunto de roda da Giza Ela é um modelo Nürburgring 2.0 Ela pesa 4,5 kg, a tala é 7,5 kg e eu tô utilizando os pneus originais do carro Que veio originais dele, né? Legal E essa cor, Caio, que cor que é essa, cara? Chama azul lago Azul lago, é difícil ver up nessa cor, né? É um pouquinho Rapaz, eu nunca tinha visto Eu particularmente, né? Meu mundo é aquilo ali, ó Minha paratia é azul também, ó Mas essa cor de up aqui pra mim É novidade E essa é sensacional, hein? Parabéns De feios aqui, cara Eu tenho um disco da Fremax e a pastilha da Ferodo Que é um upgrade que geralmente fazem no up Certo De parte estética Aqui no Farol a gente tem uma lâmpada de mini projetor Meu, é muito boa assim à noite Quem tiver interesse nessa lâmpada chama Shock Light o modelo dela Shock Light? É, Shock Light Aqui eu tenho um pingo DRL também, eu comprei na China Aham Ele é tanto pisca quanto luz baixa, né? E tem um outro pingo ali de LED da Oslan Rapaz, é detalhe, hein? É tudo LED, tá? Certo Essa lâmpada de baixo também é da Shock Light Ela é LED também Se quiser eu ligo aí pra vocês, pra vocês darem uma olhada Agora também nesse sol aqui vai ficar desistente É, vai ficar meio... Agora falando da iluminação na parte lateral Se vocês verem aqui a... O retrovisor, eu tenho setas sequenciais nele Vou até dar um pico aqui pra vocês darem uma olhadinha Olha lá Olha lá Olha aí, sim Legal O Audi, né? Isso aqui tem... É... Suspensão Aqui eu tenho suspensão da mola da IBEC Certo E a suspensão é do... Vinilou O que mais que tem aqui? Cara, de estética que eu tenho instalado no carro Ah, tem a... Com o ponteiro traseiro aqui Da Barinho Alde Aqui na traseira Qual o nome da marca? Da Barinho Alde Da Barinho Alde Barinho Alde Isso Show E... Agora de estética Que eu vou instalar essa semana Tem dois líquidos laterais Que é... Tipo um Shark Que eles falam Ah E tem um aerofólio traseiro Que é do... Tipo um GTI, né? Então, mas você vai... Você vai complementar esse Ou você vai tirar esse? Não Você vai complementar Esse daqui é o original da lata do carro Ah, é da lata E vai vir um outro Que é tipo um GTI Ah, tá Esse é só um GTI Sim É... E a interna dele? A interna dele... Tá um pouquinho bagunçada aí Eu peço desculpa pra vocês Rapaziada Mas ela é interna Dá uma olhada aqui Você acha que tá bagunçado isso aqui? Tá, cara Você viu ali o chão É que o homem é enjoado, né? Então qualquer coisa tá bagunçado Mas tá lindo o carro, viu? Valeu Olha só Olha só, rapaziada O detalhe O acabamento desse carro é diferente, hein? Você viu o teto dele é preto original, tá? Olha aí Legal, hein? Essa versão desse carro É uma versão Connect da época Connect? A primeira versão Connect que teve Que era a mais top que tinha Aham Lançou junto com a Pepper Que era uma das mais completas na época, né? Aí aqui da parte interna O que que eu tenho de upgrade aqui, né? Certo Eu coloquei pedaleiras do Golf Tanto apoia-pé quanto pedaleiras Aham A saída de ar aqui é da Mercedes É ali a 200, se eu não me engano Certo E deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui Acho que é basicamente isso, cara O volante, assim, ele é original também É original É original Os comandos É original Legal, legal Agora olhando aqui na Na parte do capô Vamos olhar o coração desse menino aí Eu tentei deixar de uma forma mais original possível, né? Aham A Pegasa aqui é como se fosse um snipper O cara olha aqui e fala Pô, esse carro parece ser original Mas na verdade ele tem um estágio 3, né? Legal, então Você olhando aqui Ele é original Isso Você olhando ele é original Original E vamos lá Conta aí o que você alterou nesse motor É... O que ele tem de upgrade? É a turbina TK2 Que eu havia mencionado Uhum A... O downpipe que eu coloquei Tem difusor de escape A... A outra parte que é da ponteira Que eu falei pra vocês Da varinha Audi E a reprogramação do carro Ah, tá É os remap, né? Que o pessoal fala É remap O up-tc originalmente Ele... Tem quantos cavalos? Se eu não me engano São 105 cavalos Que ele tem De motor Aham E esse carro hoje Ele tá com 156 de roda Hoje 156 Então... Dá mais ou menos Uns 160 170 de motor Por aí Eu tô pra subir Uma turbina nova Da Q3 Nele essa semana Aham Aí provavelmente Vai vir um 180 Pra mais Show de bola, viu? Lindo carro Bom, vou Um bocado Isso Faz isso, por favor Vai rapaziada O up-tc Stage 3 Isso aí é um carro Caiô Tá bonito o carro Obrigado Parabéns Prazer em conhecer Valeu Satisfação enorme Em ter esse carro No meu canal Tendo atualização Porque eu tô vendo Que você não para É só chamar Beleza, obrigado Só chamar que a gente grava Beleza? Valeu, gente Obrigado aí Valeu, Caiô Brigadão aí Fica com Deus Valeu Fica com Deus Fica com Deus